Olá, olá, esteve no 13º lugar no Chazam venezuelano. Desceu um bocado e esta semana voltou a subir, está em 20º, mas continua nos topos de quase todas as rádios da América do Sul. O que é que vocês entendem ao saber que grandes artistas internacionais como o Thomas Gold, Blaster Jacks e Tiesto apoiam o vosso trabalho? Acham que isso é muito importante para a progressão da vossa carreira? Nós achamos que sim. Isso é, digamos que é um silo de qualidade, de forma simplista, explicando ao cidadão comum, é um silo de qualidade. Basicamente, nós temos o prazer e a alegria de ver grandes nomes da música eletrónica tocar as nossas músicas um pouco por todo o mundo e em grandes festivais. O que é que nos pode adiantar sobre projetos futuros ou futuras colaborações? Estamos a finalizar uma colaboração com o miudito, o miudito, como quem diz, sueco. Já apresentamos hoje um bocadinho dela, que foi a última faixa que tocamos. Apresentamos hoje também uma colaboração nova com um artista português, que já colaboramos antes, que tivemos o apoio de Blaster Jacks, que é o Stilver. Apresentamos hoje a música nova, tivemos boa reação de parte do público e criamos projetos novos todos os dias. Não há dia que não tenhas uma ideia, que não tenhamos qualquer coisa que não queiramos trabalhar. Estamos sempre a comunicar um com o outro e há sempre coisas novas a aparecer todos os dias. Olá, eu sou o Afonso e eu sou o Tiago e nós somos Digital Milicia e vocês estão a acompanhar a Backstage.